A pesquisa em destaque aqui na Bahia Farm Show, eu vou conversar com o Fabiano Perina, ele é fitopatologista da Embrapa Algodão e trouxe informações e comentários sobre essa relação entre algodão e soja e os desafios que envolvem o controle das nematóides. É isso, Fabiano, quais as principais informações e a importância de trazer esses temas aqui para a Bahia Farm Show? É isso mesmo, nós falamos um pouco do problema que é o nematóide no sistema de produção, não só na soja, não só no algodão, no milho, no sorgo, que é uma cultura também muito praticada no oeste da Bahia, mas em todo o sistema, né? O nematóide é uma doença que ataca todo o sistema, então não dá para a gente falar, eu vou controlar ele só na soja, vou esquecer dele no milho ou vou esquecer dele no algodão. A gente precisa controlar ele dentro desse sistema. Então quais são as práticas, sejam elas de controle cultural, controle genético, biológico, que a gente pode incorporar e qual o caminho para nós entendermos se nós estamos fazendo as práticas corretas e como intensificar essas práticas de forma que a gente consiga conviver melhor com esses nematóides. Então basicamente nós apresentamos um trabalho que a biologia do solo, ela é muito importante e precisa ser estimulada cada vez mais pelo uso de palhada, uso de plantas de cobertura, plantas que não sejam hospedeiras, os nematóides ao mesmo tempo consigam aumentar a matéria orgânica do solo, é um ambiente onde a gente consegue conviver melhor e manter nossas produtividades em altas. O produtor está mais consciente em relação a esse tema, Felipe? Com certeza, sem dúvida alguma o produtor do oeste da Bahia e todos os produtores de grandes regiões do Cerrado, ele está atento e muito mais consciente, cada vez mais buscando informação que é a chave para ele conseguir transformar o sistema dele em um sistema sempre rentável, conseguindo conviver com esses problemas. O quanto por cento desse problema já impacta na produtividade, tanto na soja quanto no algodão? É difícil a gente falar em percentagem, mas a gente sabe que é um problema que, principalmente em anos mais úmidos, como nós tivemos duas últimas safras no oeste da Bahia, ele se mostra mais, ele aparece mais, não é que ele não existia, ele já estava ali, mas as condições ambientais são mais favoráveis, o produtor enxerga melhor. Então, muito se fala de nematóide nesta safra, porque teve um início de safra com a chuva muito boa, isso favoreceu o aumento inicial da população do nematóide, em detrimento da planta, que às vezes, quando está sob condições de encharcamento, que ocorrem bastante e ocorreram nas últimas duas safras, ela cresce com um desenvolvimento, velocidade de crescimento um pouco menor, e o nematóide conseguiu aumentar a população, então aparece mais. Mas em termos de percentagem em geral, análise econômica, não foi o objeto do estudo desse nosso trabalho, mas a gente conseguiu mostrar para cada espécie e gênero qual a percentagem de ocorrência desses nematóides. Foco na cobertura? Foco na cobertura, sempre estimular a biologia do solo, é o que nós vimos de norte, no caminho correto para conviver melhor com os nematóides.